Falando em povo, olha a hora do telespectador que nós amamos, né Lamoni? Olha Lamoni, ontem eu encontrei com a pessoa e falou assim, ó, a gentileza não ficar cornetando a comida das pessoas, especialmente quando alguém mandar foto de manga, diz que não é pra eu falar mais que não gosto de manga não. Hã? A pessoa mandou foto cheia de manga aqui? Eu falei que eu não gosto de manga, a pessoa falou que não é pra ficar falando que não gosto de manga não. Se a pessoa mandar é pra... Normal, parabéns, ó, que manga bonita, não sei o que. A pessoa me ensinou ontem. Vamos. Tomara que não tenha prato de comida. Será que a gente consegue fazer sem cornetar? Olha, Lamoni, vamos lá, vamos ver. Aí, começa a cornetagem, ó. Manda com um óculos desse lá. É Wesley. Ele põe óculos escuro pra ler a Bíblia lá. A Bíblia aqui, ó. Boa tarde, Nick, estou acompanhando o jornal nesse momento. Estou ligadinho todos os dias. Um grande abraço pra você e toda a sua equipe e pro seu amigo Jeremias. Ué! Pô, tamo junto. Tamo junto, Wesley. Próxima. Olha lá. Pizza de pé... Pizza de pé... Pizza de pé de frango. Ele não fez isso. Desculpa, telespectador. Vou sem cornetar. Boa tarde, Nick Comédia. Ligado aqui nesse programa que é nota mil. Abraço a todos vocês. Deus no controle de tudo. Pizza top. Pizza de pé de galinha, Lamoniê. Já comeu, Lamoniê? Não, é bom demais. É... Pizza? Você não gosta de pizza, não? Eu amo pizza. Pé de galinha eu amo também. Então, só que eu comia a pizza num dia, o pé de galinha na outra agenda. Agora, o Belaí teve a brilhante ideia de juntar o pé de galinha na pizza. E eu nunca... Dá pra cortar certinho. Quantos pedaços? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Corta um pedaço. Faltou você colocar ele mais retinho, né, Belaí? É um pé e um pedaço de pizza, geral. Uai. Ó, corta aqui. Bela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Faltou um. Ou é de seis pedaços ou é de oito. Não tem pizza de sete pedaços? Pizza de pê de galinha. Boa tarde, Nico. Tauana do Tomalina. Vamos comer um pudim, mas é qualquer hora. Ó, pudim. Café da manhã. Pode, Lamonier? Almoço. Pode? À tarde. Pudim com arroz. Pode? Pudim com feijão. Pode? Pudim em qualquer momento. Pudim com pizza de pé de galinha. Depois, então... Você tá doido? É, você é nota mil. Abraço, Jarão. Que... Quem é nota mil? Eu ou o Jarão? Ah, essa parte aqui é minha. O Jarão falou, ó. Ponto. E abraço, Jarão. Tá convidando só eu, então, pra comer esse pudim, né, Jarão? Que pedaço ali só pra mim. É isso mesmo. O Jarão entende. Ele sabe separar, né? Medir esse negócio com treino. Ele mede com treino. O que que é isso? Já sentiu uma dor na coluna aqui, ó? Boa tarde, Nico. É a Maiara do Cidade Jardim. Hoje é aniversário da minha sobrinha, Lívia. Minha linda bailarina. Quero desejar muitas felicidades a ela. Ó, eu também quero desejar muitas felicidades a Lívia, sua sobrinha. E dizer a ela que... O dia que eu conseguir fazer isso aí no chão... Dá tempo ainda, Jarão. Você aprende quando é pequeno. Dá tempo. Fizão triste, hein, Jarão? Não tem balanço geral amanhã, não? Alô, Saldo. Boa tarde, Nicomédias. E a toda a equipe do balanço geral. Hoje é aniversário da minha tia Maria Cecília do Altinópolis. É o Anderson que tá falando, titia. E aí, ó. Essa guerreira é mãe, vó e bisavó. Toda a família Barreto ama muito ela. Deus abençoe vocês, Nico, e toda a sua equipe de milhões. Aplausos para Maria Cecília, a tia lá do Tinopão. É, deve ter uma jantinha diferente hoje lá. Falando em tia, jantinha diferente. Alô, tia Dina. Nunca mais aquele porquinho assado pra gente comer. Nico, manda um abraço e um beijo pra minha madrinha. Ah, ela aí, a madrinha aí. Ela que é a madrinha? Como é que é o nome da madrinha? Que Deus abençoe sempre o caminho dela. Te amo muito. Te amo muito, muito. Sou Bárbara do Taflatone. Ô, Bárbara aí, como é que é o nome da sua madrinha? É, pra mandar um abraço e um beijo pra ela. Um abraço, madrinha. Beijo, mas... Olha lá o coraçãozinho. Não falou o nome da madrinha? Próxima. Boa tarde, Nico. Você é um ótimo apresentador. Sério? Ah. Que isso? Lê de novo pra mim, Lamont, que eu tô sem voz hoje. Mais alto, Lamont. Ô, Jaru, o que que tá escrito nessa frase aqui? Ah, obrigado, Jaru. Boa tarde, Nico. Você é um ótimo apresentador. Tem trago boas notícias pro nosso dia. E é isso. E isso é muito importante. É... Estamos vivendo dias difíceis. Mas, com Deus, tudo suportamos. Peço a Deus que cuide de você, sua família e sua equipe também. Maria José Ribeiro e Patinga. Minha fé é o que me mantém de pé. Obrigada pelo seu carinho. Eu é que agradeço o seu carinho, Maria José. Nós vamos no Vale do Aça aí. Nós estamos preparando uma caravana aí. É, em breve vou te visitar aí. Daqui a pouquinho tem mais. Jarão já me avisou aqui. Manda sua mensagem aí. É, mas manda negócio de... Pizza de pé de galinha? Não, Belaí.